Olá a todas, todes e todos, estamos iniciando o Baforal, esse evento da Faculdade de Saúde Pública organizado pelo Coletivo de Pesquisa de Antropologia e Saúde, o CEPAS-1, e se alguns não soubessem por onde essa Baforal já andou, é bem possível que nem se sentassem junto com ela para prozear e tomar um café, né? Se os caretas soubessem com quem ela já andou ou com quem ela anda, talvez nem convidassem ela para entrar em casa. Essa Baforal tem umas amigas que muita gente jamais esperaria palestrar numa universidade. Pretas, pobres, indígenas, mães, putas, filhas, hackers, deficientes, transtornades, pintoras, brabas. Para aparecer aqui hoje, do jeito que ela está, nessa sua forma monstra, com alguns contornos estranhos, torta, mas encantadora e porreta, que ganhou tanta força que já não pode nem mais ser ignorada, que é só falar o seu nome e que muita gente dessas pessoas sabidas já sabem de que a gente está falando e já sabem do que se trata. Daquele povo de humanas. É, peraí, humanas também não, né? Já é demais. Daquele povo, né? Da antropologia, daquele povo da saúde, daquele povo daquele coletivo. O Baforal se produziu em 2019, com algumas almas debochadas, desajustadas, mas principalmente resignadas, que ganhou alguns reforços, forços, muitas forças em 2020, com algumas almas ainda mais geniais e que está produzindo essa semana que a gente vai anunciar, que está anunciando e está iniciando hoje. Esse ano, a filha picareta do CEPAS, ela reuniu muita gente linda, muita gente arteira ao seu redor, infelizmente pela tela do PC, infelizmente pela tela do celular, pela tela do smartphone, do tablet, para homenagear pessoas que perdemos pela Covid-19. Perdemos muita coisa nesse ano, né? Mas estamos aqui, no luto e na luta pelas vítimas da doença e também das desigualdades. Mas também para enaltecer aqueles que continuam na luta, que continuam na linha de frente, que continuam suas pesquisas, seus trabalhos, mesmo que o mundo pareça não ter jeito. Mas, ó, se tem uma coisa que as manas da rua me ensinou, é que o mundo tem jeito, tudo se dá um jeito. E se tem uma coisa que as mulheres também me ensinaram, principalmente mulheres desse coletivo, mulheres dessa faculdade, é que a gente está precarizada, mas a gente está sambando, a gente está fazendo arte, além da pesquisa, a gente está fazendo muitas outras coisas para sobreviver e para manter muitas outras pessoas com suas vidas e de forma digna. É difícil definir a Baforal, mas que continue sempre assim, indefinível, e essa mistura de gênia, de monstra, de palhaça, e que é bem possível que ela só queira ver esses saberes, essas artes, esses trabalhos que estão na periferia, estão no fim do mundo, mas que ela quer ver aqui, como a gente está tentando fazer hoje, como a gente está iniciando essa semana hoje. Não como interlocutoras apenas, não como objetos, mas também como protagonistas, mas como protagonistas. Eu nem me apresentei, mas eu sou o Michel, psicólogo, mestrando da saúde pública, sou parte do coletivo de pesquisa em antropologia e saúde, e a gente vai comentar um pouco agora sobre os próximos dias do evento, que tem muitos convidados, muitas convidadas, muitos convidados fantásticos, magníficos, que a gente dividiu por dias, e alguns desses convidados vão se apresentar por lives aqui no YouTube, e alguns a gente vai apresentar os trabalhos deles, as artes deles, as pesquisas, no site do CEPAS, lá no site que a gente vai deixar o link, a gente inclusive já deixou nas redes sociais, para que vocês conheçam, para que vocês escutem, que vocês também tenham contato com essas pessoas e com essas vidas, essas experiências e essas realidades. Agora as outras pessoas do grupo, elas vão falar um pouco sobre esse evento, sobre os dias, e vai ser a Joyce agora, Joyce? Boa tarde! Boa tarde, Michel! Boa tarde a todos! 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 A pandemia que a gente está vivendo e a questão dos mortos, por eu ser umbandista, eu trouxe a Cíntia Martins, que vai conversar com a gente sobre o orixá Paiobaluaê, que está sendo bastante cultuado agora, porque é um orixá que fala sobre cura. E a gente vai ver aí um vídeo sobre a dança dele, a gente vai conversar bastante sobre essa relação aí, né? Ele nos ajuda com a travessa no Vale da Morte, vamos dizer assim, a fazer essa travessia. E a gente vai, espero que seja uma conversa na cozinha, porque visita, adora ficar na cozinha, né? Quando a gente está fazendo as coisas. E espero que o pessoal aí que está assistindo possa interagir bastante, se sintam todos muito acolhidos, porque esse espaço aqui, né, Michel, é de todos e todas e todos. É isso que a gente espera, que vocês entrem na USP, se sintam maravilhosamente bem e façam seus questionamentos e seus desabafos e que sejam um bafo completo aí dos nossos assuntos. Eu sou mestranda de saúde pública, sou advogada, então estou aqui fazendo, realizando um sonho e estudando essas minhas duas paixões. Vou devolver para ti, Michel, que foi um dos que começaram aí, idealizando esse baforal, que agora está tomando tanta força. Estou super agradecida de estar aqui. Depois eu sei que você vai agradecer os professores, nosso orientador e todo mundo, vou deixar para você no final. E aí te passo a palavra. Obrigado, Joyce. Agora a gente vai falar com a Dulce, que está organizando um dos dias também. Obrigada. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Eu sou a Dulce Moraes, faço mestrado na Faculdade de Saúde Pública. E no dia 4, quarta-feira, eu vou estar mediando as duas primeiras lives do dia, que vai ser a prática geral de resistência indígena contra o coronavírus. Aí nessa primeira live a gente vai ter como convidadas a Elisângela Baré e a Janete Desana, que são coordenadoras do Departamento de Mulheres Indígenas do Rio Negro. Elas vão estar falando sobre a campanha Rio Negro Nós Cuidamos, que elas criaram nesse período de pandemia. Às 16 horas, a gente vai ter uma conversa com o Matheus Ribeiro, que ilustrou duas cartilhas produzidas no contexto do Rio Negro, né? Uma sobre o coronavírus, que foi lançada em março, e a outra que foi lançada sobre violência. Então ele vai estar com a gente sexta-feira e às 17 horas, a gente vai ter uma homenagem ao Feliciano Lana, da etnia Desano, que faleceu em abril devido ao Covid-19. E essa homenagem vai estar sendo feita pelo Tiago Oliveira, antropólogo. E, para encerrar a programação do dia 4, a gente vai ter uma live com o Diego Dias, a Maria Araújo, a Letícia Valentim e a Sandra Bonfim, que vão estar falando sobre os impactos da Covid-19 entre os catoquins, no sertão do Alagoas, e os guaranis em Parelheiros, aqui em São Paulo. Então não percam e estaremos esperando vocês aqui com a gente. Obrigada. Obrigado, Dulce. Acho que seu áudio falhou um pouquinho, mas quem quiser ver toda a programação, se alguma coisa não ficou compreensível na fala da Dulce, a gente está postando nas redes sociais, tem no Instagram do CEPAS, no Facebook do CEPAS, e também no site do CEPAS, tá bom? Bom, eu vou falar também sobre o dia 3, né, que é amanhã. Amanhã vão ter três lives, também aqui pelo YouTube. A primeira é às 14 horas, com o Karu, Pissy Bruxa e o Lu Schneider. Então, são três pessoas não cis, pessoas que vão falar um pouco sobre as suas experiências, sobre suas vivências, como pessoas não binárias, pessoas trans. E às 16 horas tem uma outra live. Às 16 horas vai ser com o Tomás e com o Jonathan, e eles vão falar um pouco sobre suas experiências, né, como ilustradores. Eu vou mediar essa live e a gente vai falar um pouco sobre essa conversa, né, entre arte e saúde mental. E às 18 horas a gente vai ter a terceira live, também aqui pelo YouTube, com a Michelle Bertone, com a Selma e com a Júlia Cristina. E elas, as três, elas vão falar, elas são três mulheres com deficiência, e essas três mulheres, elas vão falar um pouco sobre as suas experiências e elas têm uma vivência muito bonita com arte também, com teatro, com música. Então, elas vão falar um pouco sobre como a arte deu potência e deu força para essas mulheres construírem seus corpos, suas vivências. Então, vai ser muito legal. Além disso, a gente também tem as exposições, algumas exposições e vídeos que a gente está disponibilizando no site do CEPAS. Então, algumas exposições virtuais e mostras de vídeos lá no site, tá? Então, de alguns convidados também, como a Alissa Poter, que ela faz dança, ela faz malabarismo, ela é uma artista circense. Também tem o vídeo do Alexandre, que é um aluno da Faculdade de Saúde Pública também, que faz ilustrações, ele fala um pouco sobre a experiência dele, né, com essas artes. Então, está tudo lá no site do CEPAS. E no último dia, a gente tem o encerramento, né, que a gente vai fazer um altar em homenagem aos mortos pela Covid. E também a gente vai fazer, a gente vai tentar fazer uma transmissão, provavelmente pelas redes sociais, mas acho que o... Vou até passar a palavra agora para o professor José Miguel, que é uma das pessoas que ajudou a montar, né, ajudou a montar o... esse baforal, ajudou a construir isso, e ele pode falar um pouquinho também. Zé? Oi, Michel. Oi. Bom, todo mundo, boa tarde, já entrando quase à noite. Eu... Bom, mil coisas para falar que não serão ditas por enquanto, porque não tem tempo. Mas, assim, queria contar para todo mundo que a gente está muito feliz, muito, muito feliz, assim, que tem sido um trabalho impressionante desse segundo baforal, né? É... Enfim, no mais... No sentido mais forte do coletivo que pode ser imaginado. E, bom, enfim, estamos aqui iniciando, muito felizes. Na sexta-feira, então, a gente vai ter essa construção de um altar inspirado no... Justamente no trabalho da professora Norma Iglesias Prieto, que a gente vai ver hoje, mais tarde. E é um altar, enfim, em homenagem, digamos, aos mortos e às mortas e à morte e ao luto desse tempo terrível que estamos passando, né? E pelo qual estamos atravessando. E a gente vai construir, então, um altar também coletivamente no Laboratório de Hibridação Científico-Política da Faculdade de Saúde Pública, né? Do Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade, que por razões de restrições justamente sanitárias vai ser um evento fechado, mas que a gente espera depois disponibilizar uma... uma filmagem, um conjunto audiovisual, vamos dizer assim, para poder compartilhar com todo mundo. Então é isso, assim, eu quero muito, muito, muito brindar também, agradecer todo mundo, trazer todo o espírito, digamos, e a força desse dia de hoje e dessa semana para começar os trabalhos, né, Joyce? Que comece a gira e que comece o jogo, né? Obrigado, Michel. Obrigado também por todo o empenho e esforço. Obrigado, Zé. E daqui a pouco, daqui a alguns minutos, a gente vai ter, então, a live com a professora Débora Diniz, com a professora Norma Iglesias Pietro, e também com o Ramon Navarro, e elas vão falar um pouco, eles vão falar um pouco sobre isso que a gente traz, né, sobre a questão do duelo e luto, né, que é o título da live, eles vão falar um pouco sobre essas experiências, e eu queria agradecer muito, muito a todo mundo que está participando, muito que ajudou na organização, todas as pessoas do coletivo, todo mundo que fez com que esse baforal desse ano se tornasse possível, né, apesar de ser muito difícil no momento que a gente está, momento de pandemia, momento de distanciamento social, e também agradecer a todas as outras pessoas que não fazem parte do coletivo, mas que também são muito importantes, né, para que esse evento, ele tenha acontecido, então, o pessoal da TI, da faculdade, todos os funcionários, né, e pessoas que continuam trabalhando na universidade, mesmo a gente, nós estamos em casa, mas tem gente lá cuidando da universidade, mantendo a universidade em pé, né, para que a gente tenha para onde voltar depois de tudo isso, e acho que a gente vai encerrando por aqui, daqui a pouco vai ter a live, então, fiquem por aí, que daqui a pouco vai ter o, os professores já vão começar a falar deles nesse mesmo link do vídeo, tá bom? E agradeço também aos professores, né, José Miguel e Cristiane Cabral, que também a gente traz algumas ideias e eles que conseguem fazer as coisas acontecerem realmente, até por conta de todas as, mesmo com todas as dificuldades que existem, né, existiram para a gente colocar tudo isso, tirar do papel, tirar das nossas mentes, tirar do plano de ideias e colocar de fato no real, de fato fazer acontecer, tá bom? Muito obrigado, gente. A gente está chegando ao final dessa apresentação, rápida, né, então convidar a todos e todas que estão aí nos assistindo, para que repliquem também para outras pessoas esse convite para essa semana que é super especial, dessa segunda edição do Baforal, que realmente tem a temática luto, luto e memória, né, e que acho que reafirma, né, nosso papel, nosso dever, enquanto universidade pública, né, de ser um espaço, né, de lutas, né, de travar boas batalhas, né, em relação a diversas nossas aspirações, entre elas, isso, né, em termos de inclusão e equidade e justiça social no mundo, né, então, assim, é realmente uma semana super especial, que a gente organizou com muito carinho, é uma equipe enorme, como o Michel já falou, né, então, assim, a gente tem outras pessoas, outros alunos e alunas, outros funcionários, né, então, reforçar os agradecimentos à equipe de informática da faculdade, né, à Comissão de Cultura e Extensão, que também está apoiando esse evento, fundamentalmente, né, a nossa Carmen, carinhosamente chamada de Carmencita, né, por nós, nossa secretária, Departamento de Saúde, Silos e Vida e Sociedade. E aí, então, para encerrar, eu posso já ir, encaminhando para o encerramento, Michel, para passar realmente um filme nosso, né, de um minuto e meio, para encerrar essa atividade e convidar todos que esperem aí, que daqui a pouco começa a live, às 18h30, como Michel e Zé Miguel já bem mencionaram, ok? Então, vamos lá. O Baforal é um sarau bafônico que propõe apresentar formas artísticas de saber, cuidado e saúde no e do corpo, para além das normas acadêmico-científicas mais tradicionais. Provocar e provocar-se a produção de conhecimento hegemônica na saúde através da mostra de ilustrações, danças, poesias, podcasts, documentários, fotografias, bate-papos, rodas de conversa, vídeos, músicas, tudo que há de artístico e diverso na produção de saberes e saúde no dia a dia. Todes corpos e diversidades são bem-vindes. Vamos ocupar espaços? Esparramar a potência da arte na produção de nossos corpos, cuidados e diferenças. O Baforal ocorrerá na dobra ciberespacial da Faculdade de Saúde Pública da USP entre os dias 2 e 6 de novembro de 2020. É organizado pelo CEPAS-1, coletivo de pesquisa em antropologia e saúde vinculado ao Departamento de Saúde, Ciclos de Vida e Sociedade da FSP USP. Participe! Venha fazer parte deste movimento. Seu corpo, sua voz e seus saberes são artes e podem se tornar práticas de cuidado, afeto e criatividade. Que tal compartilhar? Bom, gente, boa tarde, boa noite já aqui no Brasil. Saludos à Norma, saludos à Coral, saludos à Cris, saludos à Berenice também, em São Diego. Estão todas em São Diego? Todo mundo em São Diego? Bueno, saludos à... Continuo falando em espanhol e português, vai ser difícil. Ramon, bem-vindo, muito obrigado também. A gente só... A Débora está entrando, ela vem de uma outra reunião que teve que estar, mas ela já está entrando. A gente teve uns probleminhas técnicos no final do nosso encontro anterior, mas esperamos que não se repetam agora. E, bom, damos início agora, então, à primeira live da série do Baforal, que vai ser a semana inteira, só lembrando um pouco. E a nossa sessão, então, nosso encontro de hoje, ele é luto e uma palavra do espanhol que a Norma quis trazer com muita força, que é a palavra duelo. Então, é luto, duelo, memória, e, então, em relação com a alteridade nos tempos de Covid-19. Então, já que esse Baforal, ele está todo dedicado à luta, à memória, ao duelo, nesses tempos, nesse nosso encontro de hoje, a gente vai se concentrar, digamos, nesse espaço, nessa ideia, né? E isso foi construído, então, em parceria do nosso coletivo, que a gente já apresentou, o coletivo de pesquisa em antropologia e saúde, CEPAS-1, da Faculdade de Saúde Pública, com a professora Norma Iglesias Prieto, que é professora no Departamento de Estudos Ticanos, da Universidade Estadual, da Universidade Estadual em San Diego, na Califórnia, e num exercício, digamos, de relação com norma que a gente vem construindo faz um tempo já, e de aprendizado também, um pouco, de tudo isso que significa o dia 2 de novembro. Espera um momento, justamente, esse é o Leon, eu deixo-o apresentar, porque ele vai participar, certamente, em todo o momento. Vamos, então, começar. Eu quero primeiro agradecer, bom, a tua equipe do CEPAS, que a gente já conversou, agradecer o pessoal do TI, o Adolfo, as outras pessoas da TI, da Faculdade de Saúde Pública, para que você sepa a norma coral, hoje é feriado, hoje é festivo em Brasil. Então, também, o personal técnico está sendo um esforço doble, digamos, para estar aqui com nós. Débora já está aqui, Débora, bem-vinda também. E vamos começar, então, a gente tem também o apoio maravilhoso das professoras Priscila Sato e Bárbara Lourenço, da Faculdade de Saúde Pública, que vão nos assistir com a tradução. Então, a gente tem esse encontro de hoje, bilingue, a gente vai fazer uma tradução que não é simultânea, porque não, enfim, vai ser mais ou menos trecho a trecho, em que as professoras Priscila e Bárbara vão nos assistir. Oi, Débora, bom te ver, que bom te ver. E, bom, a proposta, então, é a gente começar conversar com Débora e Ramon, né? e depois, a ideia é, então, Débora e Ramon vão conversando, fazem umas pequenas pausas e as nossas tradutoras maravilhosas traduzem para o inglês e depois será o contrário. Certo? Perfeito. E a gente vai, a Denise Pimenta, que é uma colega nossa também aqui, parte do coletivo, está aqui, antropóloga, ela vai nos ajudar também com a mediação do YouTube. Então, quem está nos assistindo, quiser fazer perguntas, participar, comentar, pode ir escrevendo também no YouTube e com a ajuda da Denise também a gente vai trazer para essa sala, tá bom? Então, eu vou pedir para a minha querida, amada colega Cristiane Cabral, que tem se jogado inteira para conseguir materializar esse baforal, colocar os trilhos em ordem e nos puxar para a sistematicidade e para a organização para esse baforal maravilhoso acontecer. Vou pedir para a Cris fazer as honras também de apresentação do enorme orgulho que implica para a gente ter a Débora e o Ramon aqui conosco. Cris. Obrigada, Zé. Então, boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. Então, vou apresentar a Débora e o Ramon. A Débora é uma daquelas figuras que praticamente dispensa a apresentação, é uma inspiração para todos nós. Então, ela é professora universitária, antropóloga, uma militante, uma feminista, uma militante arraigada dos direitos humanos. É a nossa inspiração realmente para muitas frentes de batalha, de muitos exemplos, de muita resistência. E ela vai estar aqui com a gente hoje justamente para falar desse projeto que é de memória e relíquia que ela começa em função desse desastre, dessa catástrofe sanitária da pandemia do Covid-19. E o Ramon é o parceiraço nesse projeto. O Ramon é diretor de cinema, artista plástico e desenvolve as ilustrações desse projeto lindíssimo que eles vão estar falando e apresentando aqui para a gente hoje. Então, é uma alegria imensa, é um orgulho imenso ter vocês conosco também, é isso, abrilhantando o início do nosso trabalho dessa semana no Baforal. Então, muito obrigada desde já novamente. E é isso, eu passo a palavra para a Débora e Ramon para que vocês conversem conosco sobre o trabalho de vocês. Não sei se Priscila e Bárbara precisam traduzir tudo isso para a Norma primeiro, mas vamos lá. Eu acho que sim, é importante essa tradução para, porque assim, a gente está, essa live está acontecendo também nesse horário, porque a gente está sincronizado com a disciplina, com a aula da Norma em San Diego State University. Então, a gente está sendo assistido por todos os alunos da Norma como disciplina obrigatória, como aula obrigatória e por muitos estudantes e professores da Universidade de San Diego com que a Norma também compartilhou esse evento. então, essa tradução permanente vai ser bem importante. Então, Pri e Bárbara e assim, Norma, não sei se para você, Norma, se te parece bem, hago la presentación de ustedes después. Está bien? Perfeito. Pri e Bárbara com vocês. Olá a todos, aqui é a Bárbara falando. Bom, como já foi comentado, a gente não é profissional no assunto de tradução, tanto que não vai ser simultâneo, mas a gente espera poder apoiar o evento da melhor maneira, Priscilio. bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Aqui é Bárbara Lourenço falando, não é profissional tradução, então, vamos fazer o nosso melhor para assistir a essa evento. e agora vamos ter a primeira parte da apresentação desta noite e com nós é Débora Diniz, professor, antropóloga e, bem-known feminista aqui no Brasil também. Ela tem um incrível projeto sobre a memória e para a vida que nós perdemos pela pandemia e também com nós temos Ramon Navarro então Priscilio pode dizer um pouco sobre ele agora. Oi, pessoal, Ramon é um artista e ele trabalha com a Dêbora em um Instagram projeto chamado Reliquiary que vamos falar agora. Ok, então, Débora, muito, 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 muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigada a todos vocês por esse convite. Eu não sei como é que vocês gostariam de fazer, se vocês preferem que eu fale as frases, eu posso tentar me traduzir se isso for melhor e as colegas ajudarem. então, o que eu sugiro é que eu possa falar e eu possa fazer cortas para traduzir para me traduzir. Boa noite, todos. É realmente um prazer estar com vocês hoje e ter o honor de abrir esta semana de conversa. Isso faz sentido? Faz sentido e assim? E as tradutoras, Bárbara, podem me corrigir quando eu fizer besteira e as tradutoras podem me interromper para me corrigir para fazer em inglês Ok. Relicário surgiu logo nas primeiras semanas da pandemia. Nós temos uma data certa. Foi o dia 23 de março. Relíquia.brum iniciou no começo da pandemia no Brasil e temos um dia claro em nossos calendários. março 23 de março. Era o dia 23 de março quando Ramon e eu nos sentamos para conversar o que nós íamos fazer. E nós tínhamos uma história que martelava a nossa forma de pensar o que estava acontecendo naquele momento no país. Foi um momento que Ramon e eu chegamos juntos para discutir o que podemos fazer. Como podemos contar essa história sobre o que está acontecendo neste país. E nós tínhamos uma história em frente de nós. essa história era uma história que as manchetes de jornais contavam com uma mulher anônima que havia morrido pela pandemia. E ela era uma das primeiras mulheres a serem manchetes de jornal do Brasil. Essa história era sobre uma mulher desconhecida naquele momento com nenhum nome e ela estava na cabeça de jornais uma mulher passou e morreu por causa do Covid. E o fato de que ela não tinha nome e ela começa vocês estão me dizendo que eu devo seguir sem a tradução eu vou seguindo e vou parando e a tradução faz. É isso que vocês estavam dizendo? Que é melhor eu seguir e a Bárbara me traduz. Pode ser? Então eu segui e a Bárbara me traduzirá. Não, Norma, eu acho que está indo bastante bem. Não sei Norma e... Ah, tá. Bárbara está dizendo que eu não posso seguir. Ok. E essa história, quando sai primeiro de uma mulher anônima, as notícias seguintes passam a ser que ela era uma empregada doméstica. Então a primeira rádio das notícias era sobre unnamed woman. A segunda rádio das notícias era uma casa e não tinha foto dela, não tinha nome para ela. Era aquilo que começavam a ser números e mais números, uma multidão e aquela mulher atravessava o que é a própria história da desigualdade de gênero no Brasil. E houve um momento em que a pandemia estava explodindo em números. Cada dia houve mil novos casos de Covid. E essa mulher estava nos dizendo que aqui temos o mirro da Inigualdade Ela é uma mulher desconhecida e doméstica, trabalhadora. E aí Ramon e eu passamos a dizer nós temos que contar essas histórias e o que nós temos são fragmentos da realidade que eram as notícias do jornal. Então, Ramon é um artista e ele é o que faz as histórias vivas e nós decidimos abrir o projeto ao mesmo tempo que a pandemia que foi vamos contar essas histórias considerando o que temos em frente de nós que é basicamente o que a notícia diz tell us about what is happening. Então, o que nós tínhamos diante de nós era a arte de Ramon e os fragmentos da vida das notícias. E esses pequenos pedidos de vida que estavam nas notícias são basicamente alguém tinha três filhos, alguém era um coelho, alguém era uma cura. E os fragmentos das notícias eram isso, ela era uma enfermeira, ela era uma cozinheira, e nós começamos a imaginar quem seria ela. E as notícias não nos contavam. Quando nós temos um grande evento como a pandemia, ele é um evento sobre números. Então, nós passamos a imaginar quem era, quem poderia ser aquela mulher. a nossa primeira decisão era sobre mulheres e meninas. Então, nossa primeira decisão foi imaginarmos quem eram, e vamos contar histórias sobre mulheres e meninas. e essa era uma decisão política e ética, contar a pandemia a partir da imaginação, mas sobre mulheres e meninas. e que foi uma decisão política sobre como contar uma história de uma pandemia assim, mas não desmascando as histórias de mulheres e meninas e imaginando isso. Imaginação é uma perspectiva para uma saúde pública não a imaginação ela é uma perspectiva ética e aí nós tínhamos que operar no tempo da pandemia que esse é um risco né nós contarmos uma história depois que ela termina nos termos da história nós controlamos algumas variáveis aqui não aqui nós queríamos contar a história no tempo da pandemia e o primeiro risco que tivemos foi contar uma história no tempo da pandemia let's not wait to have the end of the pandemic if there will be an end to tell that story o segundo risco que nós tínhamos era como imaginar alguém que existiu como imaginar alguém que tem filho que tem mãe que era mãe de alguém e que essas pessoas estavam vivendo o luto so another layer of risk was how to allow ourselves to imagine someone that concretely existed in a body in a face in a name and that family somehow would come to our community to say this is not my mom this is my mom and we started to imagine that people would come to say you told me of my mother but this was my mother or you told me the story of my mother but she didn't this color this way and we launched the project imagining that there would be a moment that someone a family member a neighbor someone from the community of the person would come to us to say you told the story about someone that I loved but that person is not the person that I knew and we started with these risk mapped so we decided to initiate the project mapping those risks one that was about the fragments of what the news could offer us about the concrete people the second one was about to imagine someone that existed but that person would not be the concrete person in front of us so our solution was how to invite others to imagine someone that is a representation of someone that was a concrete person but how to make such an invitation of joining us in the imagination about grief about pain about missing someone So Ramon Ramon said we will work with the imagination of story the imagination of women and men of us of time that is not ours we open the story of 19 to meados of the 20 and we operate with this imagination that is not anyone of us so Ramon made the suggestion of working with a kind of photographic photo archive mostly available at open access from the late 19th century until mid 20th 20th century of photos that we had to make collage so to work with for to work with collages dessas mulheres e o primeiro problema que nós tivemos é que as nossas formas de desigualdade da vida elas estavam no arquivo da história quem se representavam nas fotografias eram mulheres brancas eram mulheres da elite as mulheres negras eram representadas a partir dos olhares dos brancos sobre as mulheres negras escravizadas no fim do período da escravização mulheres indígenas eram representadas de maneiras estereotipadas so the challenge in terms of aesthetics and artistic the artistic challenge was how to manage such an archive that is embedded in our colonial racist and you know stereotyping about others basically who the white women were the ones that had an archive of photographs from the beginning of the 20 century non white women like black women like indigenous women they were they were photographed by the lens of the colonial races of that period in our history e nós tivemos que começar a trabalhar com esses limites dos elementos materiais para representação eu vou começar a passar para o Ramon mas eu quero contar o que passou a acontecer ao contrário do que nós imaginávamos so we had to work with the I describe in that way the limits the constraints of the material that we had the archive of the history that we had but what happened was different from what we imagined at the beginning as an imminent risk of having such a project about the life of the others so what came to what is that people that were not even new in the newspaper of the church in the newspaper of the community that people that were really unknown and not noticed by the pandemic those people those families those you know daughters moms of those women they started to send us messages saying please tell the story of that person that is not even any piece of me e aí nós nos defrontamos com a nossa desafio da representação porque a pessoa nos mandava foto e ela dizia aqui está minha mãe so that moment was a concrete moment that we face the challenge about how to represent that person because the family was sending us the picture and saying here is my mom she was that and that she working on that and she those people were expecting that we that we would tell the stories that nobody were telling about the missing person e essas pessoas estavam esperando que nós contássemos a história daquela história que ninguém havia contado e nós mantivemos a ideia de imaginar apesar de sermos apresentada pessoa e não usando a real picture e a coisa mais impressionante é que as pessoas entraram na imaginação então elas passavam a marcar umas as outras da família dizer olha a mamãe aqui olha a minha tia aqui houve programas de televisão em que essas pessoas foram contactadas e elas mostravam a foto do relicário e não a foto da mãe como ela tinha sido então elas abraçaram essa ideia de uma representação para construção de uma comunidade de luta I will do my best to translate such a long sentence so what happened in the end was that those family members embraced our idea of imagining their people and they open a conversation at the Instagram account or among themselves or in TV shows not showing the concrete mom but showing my mom at this the way that she was represented here and we understood that such a moment as a moment of building a community of grief a community of mutual care of people that were creating among themselves a moment to say that person deserved a story that person deserved moment of memory so what we understood that what we did there was a moment of pause for to people think and build a idea of remembrance of that this person had their moment memory of remembrance I will pass to Ramon Ramon certainly will need translation and I pass to Barbara I pass the mic to Ramon and Ramon needs a translation Bárbara Ramon tudo bem Débora incrível muito emocionante te ouvir e te ouvir no sistema de tradução também vai vendo assim muito bom muito obrigado também por esse um pouco de cara de pau né é um pouco de cara de pau a Bárbara tem que me traduzir aqui na cara de pau mas tudo bem eu ia me reinventando I was reinventing myself while translating the ideas it was the first time in my life that I did it agora Ramon é contigo Débora te passou a bola teu microfone agora sim que bom então gente eu jamais me atreveria a fazer o que Débora fez sem falar um terço né mas enfim vou precisar de tradutor aí é a história Débora falou lindamente sobre o projeto eu o meu trabalho junto com Débora é assim funciona da seguinte forma Débora me manda essas notícias que ela vai lendo né do que está acontecendo com as mulheres e me mandam me mandam pequenos fragmentos e a partir disso eu vou criando essas personagens então como Débora diz que através de colagem né um conceito para isso tudo também é a colagem que a gente faz cola a vida dessas mulheres né por isso que tem são pequenos fragmentos que eu vou colando sobre o que eu tenho em mãos sobre a vida dessas mulheres então e o revitário ele posso fazer a tradução dessa pequena parte que a gente precisa ir parando ou perdão claro que sim muito obrigada so again good night everyone good evening everyone so Ramon saying that his work with Débora works more or less like this Débora sends him like small fragments from the news and with these fragments he creates stories of all these people they are portraying with this with this project with colleges pode continuar Ramon ah tá e o relicário eu costumo dizer que foi um um trabalho que eu tenho muito muito orgulho de fazer parte porque ele me salva de várias coisas da minha vida inclusive de um resgate que como artista plástico eu sempre gostei de fazer colagem e tinha durante esse durante toda a minha vida fui trabalhar em outras áreas e me esqueci da colagem e o relicário fez com que eu tivesse esse resgate do que eu gostava tanto de fazer antigamente so the project of this relicário is a project that he's really proud to make because talks about many little things of my lives during my life as a plastic artist I would do collages throughout my work so como Débora diz decidimos trabalhar com mulheres do século 18 19 início do século 20 inclusive por exemplo Débora falou uma coisa interessante sobre as fotografias que tínhamos eram sempre de mulheres brancas louras ricas e as mulheres negras eram retratadas como escravas enfim então nós tivemos um pouco um pouco não tivemos muito trabalho em encontrar essas imagens para poder trabalhar principalmente de negras e índias indígenas então decidimos trabalhar com as desde os 18 19 e 20 e como Devera disse sobre a preponderância de fotos de mulheres velhas 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 mulheres então tivemos dificuldades em encontrar fotos de mulheres e indígenas não velhas velhas e o processo de colagem foi acontecendo dessa forma mesmo às vezes eu pegava rosto de uma colocava no corpo de outra para transformar fotografias que eu não tinha para poder fazer essa mulher existir então começamos a trabalhar com uma forma de como que eu posso dizer Devera me ajuda na palavra que é que é surrealismo me fugiu a palavra então começamos a trabalhar com surrealismo né porque uma vez brincamos isso é tão surreal que estamos vivendo que que é através somente do surrealismo que vamos conseguir fazer essas artes então é isso mesmo então por exemplo Devera me manda você quer traduzir desculpa desculpa agradeço so the process of the work that we do is that I take some faces putting on our bodies so it's a type of transformation of photos that I didn't have so we can make this woman exist it's a type of work of surrealism work because these days that we are living are so surreal that this is a manner of interpreting it e a maioria das fotos a maioria não 90% das fotos são preto e branco e a gente tem que colorir essas fotos que é muito complicado também porque o tom de pele o erro a gente pode cometer esse erro de colorir de outra forma o tom de pele então quer dizer é um trabalho muito bem pensado e muito cuidadoso ok 90% das fotos são negros e branco originalmente então precisamos colorá-las e isso é um processo muito complicado especialmente com relação à tona de pele nós precisamos ser muito cuidadosos para colorá-las de pele de melhor nós nós temos nós temos um caso interessante sobre uma menina que que nos escreveu pedindo para retratar a mãe e aí nós retratamos a mãe e eu coloquei as duas filhas sentadas na lua em cima e essas meninas que eram tão gratas que depois pediram para mandar esse trabalho para elas que elas iriam imprimir e a partir daquele momento iriam ser retratado na casa dela daquela forma a mãe dela Então eu acho que é isso por enquanto quer me fazer alguma pergunta pode Eu ia dizer hoje nós produzimos um vídeo Hoje nós produzimos um vídeo que é cerca de 90 segundos que eu não sabia se puder assistir juntos Ele é de 90 segundos um minuto e meio que eu não sei se nós poderíamos vê-lo aqui Depois do convite de vocês para estar aqui nós decidimos que hoje seria o último dia do projeto so we took the decision to because any project needs an end e qualquer projeto precisa de um fim e hoje seria um dia muito simbólico e hoje é um dia muito importante para nós então fizemos a decisão de ter esta conversa com vocês e ao mesmo tempo fazer a história de Relicário com um short vídeo não sei se tem alguma maneira de apresentar o vídeo aqui aqui um minuto e meio mas foi do convite de vocês nós já vínhamos pensando muito em que hora que nós terminamos porque uma epidemia pode ser sem fim e nós pensamos que esse momento de conversa os dois juntos e com vocês seria um momento de encerramento como uma memória a essas pessoas de encontro com outra comunidade mas que nós precisávamos fazer uma história final arrepiante enfim não tem muito o que dizer óbvio que sim pode colocar o vídeo se você coloca o link aqui no chat não sei se tem um link ou está no teu computador porque Ramon você consegue pôr Ramon quer um copy está no instagram está no instagram peraí deixa eu ver se eu consigo só um segundo Adolfo pode nos ajudar se coloca o link aqui a Cris tem o microfone o Ramon vai compartilhar a tela dele e aí a gente vai ver o vídeo tá bom e Débora assim muito obrigado mesmo a gente está muito emocional muito emocional é de fato uma data muito forte também para a gente e a gente está aprendendo também da norma e do pessoal de San Diego que a gente vai ver agora que tem uma enorme tradição de cuidado com esse dia de hoje né então assim muito obrigado Ramon e Débora pela presença pela importância também pelo cuidado e a importância que estão dando a esse encontro né muito muito obrigado mesmo e também Norma não sei se se quando organizamos o vídeo queres conversar com Débora perguntar alguma coisa enfim não não temos apresentado oficialmente mas talvez tenha algo na punta da língua é marcado por classe e então estou surpresada com a estratégia que você segue em termos de fazer eles visíveis even in this systemic way of invisibilize them you find a very creative way of make them exist in our minds and in the social imaginary para traduzir então Norma para audiência brasileira Norma Hi Norma Bom a Norma está colocando que ela poderia perguntar tantas coisas nessa oportunidade de conversa com a Débora e com Ramon e que ela ficou especialmente impactada pela descrição que foi feita com relação às imagens das mulheres que nesse projeto enfim tem o foco com mulheres que foram historicamente subrepresentadas então as estratégias que foram tomadas justamente para que elas pudessem mesmo com essa subrepresentação serem visíveis então terem acesso a essas imagens e que essas mulheres fossem visibilizadas tem que dizer algo Norma sim é é sobre isso há basicamente dois grupos de mulheres que quando a notícia fez qualquer concreto sobre seus amigos decidimos representar como elas estão na notícia uma é se fossem indígenas e se a mulher fossem desíduos houve dois grupos de mulheres que nós mantivemos um compromisso desde o início de representá-la tal como ela era se a notícia se dizia eram mulheres indígenas e mulheres com deficiência e o típico 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 a nossa representação política e ética, nós fizemos as mulheres indígenas universais. Então, nós pegamos qualquer foto que tínhamos, e ela foi aquela mulher. Então, nós não conseguimos fazer distinções entre níveis indígenas no Brasil. E o que acabou era que nós não conseguíamos fazer a divisão entre as mulheres indígenas. Então, muito embora a notícia dissesse era uma mulher de tal nação, nós não éramos capazes, porque os arquivos não faziam essas diferenças. E nós tínhamos muitos desafios em encontrar notícias que fizeram qualquer menção para qualquer condição de mulheres que não foram descrito em termos biomédicos. O que nós queríamos não era uma descrição médica sobre o corpo, era se aquela mulher era uma mulher cega, se aquela mulher era uma mulher surda, se aquela mulher era uma mulher com deficiência. Porque nós estávamos olhando para as mulheres como uma mulher cega, em um sentido político, uma mulher cega, em um sentido político. E, basicamente, a notícia descreve qualquer condição anterior, como a língua biomédica, como algo que era uma espécie de morte. e as singularidades do corpo eram como se fossem uma sentença de morte. Aqui está o vídeo, eu acho. Aqui está o vídeo. Vamos ver se agora vai. Vamos ver. Espera aí. Eu posso tentar mandar enquanto a gente estiver ouvindo a norma. O que vocês acham? Então, eu ia sugerir, exatamente, Débora, eu ia sugerir que a gente começasse a segunda parte, então, da nossa conexão com o San Diego. E aí a gente pode, talvez, no final de encerramento, também assistir o vídeo. Pode ser, Débora e Ramon? Sim, claro. Com certeza. Claro. Ok, obrigado, obrigado. Agradeço de novo a vocês dois e vamos... O papo é infinito, né? É muito tempo para conversar, mas ok. Ok, então, vocês vão. Bom, agora, então, eu vou traduzir uma dupla tradução aqui. Norma Iglesias Prieto, que apresento. Primeiro, obrigado por... muitas graças por estar aqui, Norma. Norma é uma acadêmica transfronteriza, mexicana com formação interdisciplinar. Desde o ano 2000, ela é professora na Universidade dos Estados Unidos em San Diego e por 27 anos foi pesquisadora no Colégio da Fronteira Norte em Tijuana, México. Sua pesquisa está focalizada em processos culturais na fronteira México-Estados Unidos, fazendo ênfase em Cultura Visual, Arte, Identidade e Gênero. Ela é autora de cinco livros e de diversos artigos científicos e capítulos de livros. ha tenido experiência como produtora cultural e como artista e como curadora de arte. Sua mais recente trabalho de curadoria foi uma exposição multisituada chamada chicanos 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 chicanas printmaking making prints and making history 50 years of art activism que foi esse ano e não sei se Norma vai querer falar um pouco sobre isso sobre o que sucedeu também com essa exposição. Coral McFarlane Tweet tem ensinado música folclore da fronteira México-Estados Unidos e comunicação na Universidade em San Diego e no Departamento dos Estudos Chicanos e Chicanos. Tem gravado também diversos álbuns de jazz e de Latin Music e tem gravado e colaborado com diversos projetos com artistas de renome de jazz nos Estados Unidos México e na Europa. Ela tem participado também na Orquestra Sinfônica Dresden de Barra, Califórnia na Big Band da Marina do Navy em San Diego imagino e também tem liderado suas próprias bandas de jazz. Coral também é atriz e tem atuado em teatros tanto do lado tanto do lado dos Estados Unidos quanto dos dois lados da fronteira México-Estados Unidos. Christopher Varela Benítez é um estudante DACA eu já vou explicar o que é isso ou Dreamer em San Diego State University então Norma me explicou muito bem que estes estudantes são estudantes indocumentados que graças a um programa criado pelo presidente Obama conseguiram entrar num programa temporal que les permitia estudar e trabalhar nos Estados Unidos se chama Deferred Action for Childhood Arrival são migrantes que chegaram de crianças nos Estados Unidos e que em todos esses anos os Estados Unidos têm sido sua casa e seu lugar então Christopher está terminando seu último ano na universidade nos estudos interdisciplinares com ênfasis em espanhol estudos chicanos e jornalismo e no seu tempo livre adora correr assistir filmes e pôr do sol na praia em San Diego trabalha em tempo completo como consultor de clientes na Armani Exchange e aspira a ganhar não sei como traduzir real estate a licença real estate depois de graduado não sei se Bárbara ou Priscila me ajudam com real estate mas tudo bem vamos continuar e Berenice Cruz real estate tem a ver com aluguel de imóveis é verdade exatamente obrigado e Berenice Cruz é filha de imigrantes mexicanos e a primeira na sua família para acessar na faculdade ela é atualmente estudante na San Diego State University e avança em busca do seu bacharelado em estudos chicanos mais tarde na sequência ela quer fazer um mestrado em comunicação e educação de forma que possa colaborar com as pessoas de primeira geração migrantes de primeira geração e os jovens menores em condições de marginalização na sua comunidade no seu tempo livre adora dançar qualquer tipo de música mas especialmente cúmbia salsa e bachata é claro como não Berenice quem não então é isso Norma Coral Berenice e Cris agradeço infinitamente por estar aqui por nos acompanhar por nos inspirar e é com vocês Norma Muchas gracias and thank you thank you Jose Miguel and Cris for the invitation to participate in this important beautiful and meaningful event it is a pleasure to be with all of you and also to share the table with Deborah Denise and Ramon Navarro it's really a privilege and we learn so much right now from their project I will tell you about the celebration of the date of the dead in Mexico and about this celebration in United States by Mexicans or Mexican-Americans because you are going to see that the celebration in United States get like an extra layer of complexity and meaningful for this celebration and I also want to comment briefly that how we are using this tradition as a pedagogical tool in the Department of Chicana and Chicana Studies at San Diego State University and of course I'm sorry I'm sorry I will dedicate part of this time to talk about the people that we are honoring on this occasion who are migrant workers most of them essential workers who died from COVID-19 in the United States as Jose Miguel mentioned we titled The Date of the Dead Altar Grief, Murring, Duelo or Luto Otherness in Times of COVID-19 E claro e claro eu vou dedicar a parte do meu tempo para falar sobre as pessoas que nós estamos honrando nessa ocasião nós estamos homenageando nessa ocasião que são trabalhadores imigrantes muitos deles em trabalhos essenciais que morreram de COVID-19 nos Estados Unidos como José Miguel comentou nós intitulamos o nosso altar de dia dos mortos como Grief, Mourning Duelo, Luto em Espanhol então Luto é alteridade em tempos de COVID-19 Grief or Duelo refers to this personal private dimension it is an emotional and psychological process that each individual lives in a completely different way this emotional pain is experienced with the loss of loved ones so human humans being are gradually solving the physical absence of those who died and little by little we learn to live without them we know that memory and the date of the dead especially play a very vital role in the process of solving the loss A palavra luto dessa tradução do inglês grief se refere a uma dimensão privada e pessoal é um processo emocional e psicológico que cada indivíduo vive de uma maneira completamente diferente essa dor emocional é experienciada como a perda de um antiamado seres humanos estão gradualmente resolvendo as ausências físicas daqueles que morreram e pouco a pouco estamos aprendendo a viver essas pessoas porque as memórias e o dia dos mortos em especial tem um papel vital no processo de dar conta dessas perdas Mourning or luto em espanhol refer to the social and community dimension the social norms and collective practice that we carry out to show respect to those deceased and to their relatives to support them emotionally Mourning also appears to the memory of the deceased Mourning is a sociocultural expression in a very it's a very different in each country region or ethnic group in the majority of western cultures for example we wear dark clothes we train to do visitations ceremonies and funerals to farewell the deceased and to support his or her family we put flowers and share anecdotes of the deceased life and this cultural tradition and social events help us to overcome the pain in a more natural and supported way ja a noção de luto como tradução do inglês morning e do espanhol luto se refere a uma dimensão social comunitária a normas sociais e práticas coletivas que nós realizamos para mostrar respeito àqueles que faleceram e aos seus familiares para dar suporte a eles emocionalmente esse luto também apela as memórias dos que faleceram luto como expressão sociocultural é bastante diferente em cada país região e grupo étnico na maior parte da cultura ocidental por exemplo nós usamos roupas escuras nós tendemos a fazer visitas cerimônias e funerais para nos despedirmos de quem se foi e dar apoio à família nós colocamos flores e contamos anedotas sobre os mortos e essas tradições culturais eventos sociais nos ajudam a superar a dor de uma maneira mais natural e acolhedora acompanhando acompanhando a família no chão morto dizendo adeus a ele ou a ela quando morrer ter a oportunidade de ver os seus corpos ajuda muito no processo de despedir ajuda a trabalhar internamente a presença e por causa da pandemia e da contagiosidade da Covid-19 a grande dor que não é causado por enormes de mortos e especific mortos mas também em a que morrer de mortos e mortos e mortos mortos, em hospitais ou em casa, sempre isolados, sem nenhum dos seus amados estar perto deles ou perto deles, sem desvazos ou funerários. Essa forma de morrer faz o grifo mais difícil. Precisa mais trabalho e tempo para digestar o resultado de nós que ficamos vivos. Acompanhar um familiar em seu leito de morte, de dizer adeus a ele ou a ela quando morre, ter oportunidade de ver o corpo ajuda a um processo de luto, ajuda muito a trabalhar internamente as ausências, a trabalhar internamente a falta deles. Devido à pandemia e à contagiosidade do Covid-19, o mundo experimentou uma experiência grande dor, a qual foi causada não apenas pelo enorme número de mortes e pela perda de entes queridos específicos, mas também pela forma pela qual eles morreram. Mortes rápidas, inesperadas, em hospitais ou em casa, sempre isoladas, sem ninguém que se ama para assustar ao seu lado, sem velórios ou funerais. Essa forma de morrer faz o luto mais difícil, demanda mais trabalho e tempo para aqueles que, como nós, nos mantemos vivos. Essa forma, a solitária de morrer, a angústia dos familiares e especialmente as incertezas de não se saber se um familiar está vivo ou morto, não são novidades para os trabalhadores imigrantes, especialmente aqueles que não têm os documentos oficiais regularizados, assim como as suas famílias. Milhares de imigrantes já morreram na viagem de imigração. Sem as suas famílias ao lado, sem as suas famílias sequer saberem, às vezes por meses ou até anos, se eles estavam a salvo ou mortos. O deserto do Arizona, como o mar Mediterrâneo, se torna um cemitério que devora imigrantes, e as suas famílias nunca são notificadas. Debt de covid-19 nos mostram, mais intensamente, a realidade de imigrantes imigrantes. So, the pandemic has been hard for all of us, but the most vulnerable groups, such as undocumented migrant workers, those who do essential jobs, who grow our food, who clean hospitals and shop, has been disproportionately impacted by covid-19. The reasons for this situation are the systemic racism, the marginalization that cause housing problems, poor nutrition, inadequate health care, etc. COVID-19 makes them vulnerable, not only at the health level, but in every life aspect. The U.S. government has adopted a blanket policy, not accept asylum application of port of entry. It has ended asylum hearing from those already detained. Many individuals waiting to make asylum climb at the U.S. port of entry has forced to remain in Mexico, most of them living in informal camps and under very risky conditions. A pandemic has been hard for all of us, but the most vulnerable groups, like the immigrants without documents, aqueles que trabalham com trabalhos essenciais, que cultivam a nossa comida, que limpam nossos hospitais e lojas, têm sido desproporcionalmente impactados pela covid-19. As razões para essa situação são o racismo sistêmico, a marginalização que causa problemas de moradia, má nutrição, cuidados de saúde inadequados, entre outras coisas. A covid-19 faz essas pessoas mais vulneráveis não apenas no nível da assistência à saúde, mas em cada nível na vida, em todos os níveis na vida. O governo americano adotou uma política de cobertor, digamos assim, que não aceita candidaturas de asilo, de refúgio nos postos de entrada do país. Então, terminando esses refúgios para aqueles que já estão detidos. Muitos indivíduos esperando por refúgio pedem nas entradas dos Estados Unidos que eles foram forçados a ficar no México. A maioria deles morando em lugares informais, em campos informais, sob condições bastante arriscadas. Então, nós estamos em San Diego, que é uma cidade de border com Tijuana, e, por causa da covid-19, as restrições de border estão aumentando. Isso também impactou a mobilidade dos migrantes e dos comutores, que criou uma crise humanitária nas regiões de border, especialmente nas cidades de border mexicanas, como Tijuana. Devido ao covid-19, restrições de fronteiras aumentaram, também impactando a mobilidade de imigrantes e criando uma crise humanitária em regiões fronteiriças, especialmente em cidades de fronteiras mexicanas, como Tijuana. It was important to mention this as a central context, and then I'm going to move to explain the tradition of the date of the dead and the altars in Mexico, and then try to think in the special expressions of the celebration in the United States. The altars are ancestral tradition in Mexico that combine the indigenous, Spaniard, and mestizo traditions that reveals precisely the mestizaje, or the cultural and ethnic mixture that characterize Mexican culture. Então, a partir desse contexto, foi importante explicá-lo, e agora eu vou avançar para explicar a tradição do dia dos mortos e os altares no México, e as expressões dessa tradição também nos Estados Unidos. Os altares dos mortos são uma tradição ancestral no México, que combina tradições indígenas, hispânicas, e mestiças, que revelam precisamente a mestiçagem, ou a mistura cultural e étnica que caracteriza a cultura mexicana. A cultura indígena concebida de mortos como uma unidade dialética, vida e mortos, mortos e vida. E foi impossível concebida de conforto em isolamento, que os tornessiam cada vez em que o prodigam de mortos, que se conseguem com a existência de todo poder in seu cultur. O tradição, o tradição de date de mortos, predate o arrival, o 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 o, o 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 o. For the natives, dead do not have the moral connotation of the Catholic religion, believing in which the idea of hell or paradise means punishment or reward. Ancient Mexicans believed that the destiny of the soul, of the dead, was determined by the type of dead and then also by his or her behaviors in life. Pre-Hispanic burials were accompanied by two types of objects, and some of these are recuperated in the date of the dead altar, those that have been used by the dead in life and those that may be made on their way to the underworld, since it's a very long way. For this reason, a dog, a Cholo Escuincli, a traditional pre-Hispanic breed of dog of the Aztecs, was used to guide the dead in their journal. Culturas indígenas concebem a morte como uma unidade dialética, morte-vida, vida-morte, e por isso é impossível concebê-las de modo isolado, o que faz com que a morte coexista em todas as manifestações da cultura. A tradição do dia dos mortos é anterior à chegada dos espanhóis. Dentro da visão pré-hispânica, o ato de morrer é o início da jordada a Mictlán, o reino dos mortos. Para os nativos, morte não tinha a conotação moral da religião católica, na qual a ideia de inferno ou paraíso significa punição ou recompensa. Ancestrais mexicanos acreditavam que o destino da alma dos mortos era determinado pelo tipo de morte que ele ou ela teve por seu comportamento ao longo da vida. Os enterros pré-hispânicos eram acompanhados por dois tipos de objetos. Alguns deles são recuperados no altar do dia dos mortos. Aqueles que eram usados pelo morto durante a vida, e aqueles que poderiam ser necessários no percurso para o submundo, já que é um caminho longo. Por esse motivo, um cachorro, Xoli Squintley, uma raça de cachorro asteca pré-hispânica, é usado para guiar essa jornada. Com a chegada do espanhol e a spread da cristianidade, o sincretismo ocorreu na celebração do dia dos mortos, por incorporando tradições espanhóis, como sãs, cruzes e imagens de virgens, como a Virgem de Guadalupe, que é o patrão sãs dos mexicanos. Com a chegada dos espanhóis e a dispersão do cristianismo, ocorreu um sincretismo na celebração dos mortos. É uma tradição do dia dos mortos, por meio da incorporação das tradições espanholas, com santos, cruzes, crucifixos e imagens de virgens, como a Virgem de Guadalupe, que é a padroeira dos mexicanos. Ao longo da história, elementos continuam a ser adicionados ao altar do dia dos mortos. É uma tradição viva que se adapta a situações e novos contextos. No México, que é um país multicultural, o dia dos mortos, as celebrações do dia dos mortos, tem certamente diferenças dependendo da região em que ocorre. No entanto, a essência dessa tradição continua a mesma. Ela se foca na crença que as almas ou as ânimas dos mortos retornam nas noites de 1º e 2º de novembro, para aproveitar os pratos e flores que seus parentes oferecem a eles e passar tempo com as suas famílias. E aí, como esse tradição do dia dos mortos, tem sido adaptado para os Estados Unidos como um país, e os Estados Unidos como um país, e os Estados Unidos, e os Estados Unidos como um país, mas eu preciso dar um pouco de contexto sobre a presença dos Mexicans nos Estados Unidos. Although an important part of the United States' territory was part of Mexico, before the Mexican-American War that happened in 1846 to 1848, and by the way in which Mexico lost half of the territory, and around 150,000 Mexicans have become second-class citizens of the United States, the Mexicans have been marginalized population in the United States, and in general term, there have been silenced, invisibilized, and ignored. Então, antes de explicar os elementos que compõem o altar do dia dos mortos, eu gostaria de falar um pouco sobre a importância dessa tradição para as comunidades de mexicanos e mexicanas nos Estados Unidos, então como essa tradição do dia dos mortos foi adaptada nos Estados Unidos. Embora seja uma parte importante, embora uma parte importante na realidade do território dos Estados Unidos fosse parte do México, antes da guerra entre esses dois países de 1846 a 1848, e vale comentar que o México perdeu metade do seu território e aproximadamente 150 mil pessoas nessa guerra, os mexicanos compõem uma população marginalizada nos Estados Unidos. Em termos gerais, eles têm sido silenciados e ignorados. In this context, the celebration of the date of the dead have a double value, the cultural one and the political one. In a sense, the celebration of the date of the dead in the United States is an act of cultural resistance that goes against the logic of the painful process of cultural assimilation, since the process involved denying yourself or erasing any trace of your culture. In this context, the celebration of the dead in the United States is an act of cultural resistance that goes against the logic of the painful process of cultural assimilation, The Mexican-american and or Chicano community have used art and culture as a political tool to support by the principle of la cultura cura, culture's heels. So, the borders have been an open wound due to the separation of families, as well as the complex process of oppression of our communities. So, we heal the historical pain in our communities with art and culture. So, as communities mexican-american and or Chicano communities and or Chicano communities have used art and culture as a political tool to support the art and culture as a political tool to support the principle that la cultura cura or a cultura cura. The border has been an open wound due to the separation of families, as well as the complex processes of oppression of our communities. Artistic and cultural traditions such as the date of the dead have been important elements of cultural affirmation, central elements in the process of reconstruction, the pride in our communities. Affirmation is vital in communities that have been ignored, destroyed, denigrated, humiliated, stigmatized. Traditions such as the date of the dead are mechanisms to express pride as an activity that allows to reconstruct the community's self-esteem. By promoting the commemoration of the date of the dead, our students reconnect with their culture and learn about their own communities. We put in practice the principle of the culture cura. Traditions artistic and cultural traditions such as the day of the dead have been important elements of cultural affirmation, central elements in the process of reconstruction of the pride of our communities. Affirmation is vital in communities that have been ignored, destroyed, not represented, degraded, humiliated, oppressed and stigmatized. Traditions such as the day of the dead are mechanisms to express our pride as an activity that allows us to rebuild the self-esteem of our communities. By promoting the celebration of the day of the dead, our students reconnect with their cultures and learn about their own communities. We put in practice the principle of the culture cura. The date of the dead is also a tradition to create and strength our communities, which include cultural practice, produced collectively and in team works. The date of the dead altar is a cultural project that promote and include formal artists, students, activists, teachers and community members to work together. In our department, as in many community organizations and Latino cultural institutions in the US, the altar are produced by and for the community. The day of the dead is also a tradition to create and strengthen our communities. The day of the dead is also a tradition to create and strengthen our community, which includes cultural practices produced collectively, through the work in team. The altar of the dead is also a cultural project that promotes and includes artists, students, activists, professors and members of the community that work together. In our department, as in many community organizations and institutions in the US, the altar are produced by and for the community. The date of the dead altars are projects that allow the dissemination of cultural and artistic practices. Cultural practice without borders. Cultural practice that deconstruct the notions of nation, cultural and ethnic borders. cultural practice of back and forth with the same fluidity of our communities. It's a migrant practice. That is a reappropriation of techniques and aesthetics. Os mortos e os altares dos mortos são projetos que permitem a disseminação de práticas culturais e artísticas. Práticas culturais sem fronteiras. Práticas culturais que desconstroem as noções de fronteiras nacionais, culturais e éticas. É uma prática cultural que vai e vem, com a mesma fluidez de nossas comunidades. É uma prática imigrante, com reapropriações de técnicas e estéticas. In our department, we have been doing the date of the dead altar for 17 years, which is students and their family craft. Everything that you are going to see in the altar have been made with the hands of the students and their parents and comadres and members of the community. Due to the pandemic this year, I have prepared the date of the dead altar at my home. But traditionally, we used to do this in the hallway of the College of Arts and Letters. So we take over the public space and they have served to educate the public on a particular topic, and also on this specific tradition of the date of the dead. No nosso departamento, nós temos feito um altar do Dia dos Mortos todos os anos por 17 anos. Nesse altar, os estudantes e as suas famílias fazem todas as peças de arte que eu vou mostrar para vocês. E também fazem a pesquisa sobre as pessoas que vão ser homenageadas, então suas mães, comadres, todos trabalhando juntos. Por causa da pandemia, esse ano eu fiz o altar na minha casa. Mas todos os anos, tradicionalmente, o altar do Dia dos Mortos é construído num corredor da universidade, no prédio do College of Arts and Letters, da Faculdade de Artes e Letras. Então, nós tomamos espaços públicos e eles têm servido para educar o público nesse tópico particular, e especificamente na tradição do Dia dos Mortos. Nossos altars são não só uma expressão de afirmação cultural, eles têm sido uma ferramenta pedagógica para pensar e discutir sobre questões de justiça social. As eu disse antes, este ano, o altar é dedicado a 1000s de migrantes, especificamente indocumentados, que vivem por Covid-19. Então, nós estamos honrando 20 pessoas, de quem os estudantes têm escrito uma pequena biografia, com a propósito de recuperar o seu histórico e o seu memória, como uma forma de humanizar eles, e de remoção das estadísticas, onde há um é. Às vezes, eles existem em números. Estes 20 migrantes representam os milhares que, infelizmente, somos pagados para incluir. Nossos altares não são apenas expressões de afirmação cultural, eles se tornaram instrumentos pedagógicos para pensar e debater criticamente questões de justiça social. Como eu disse anteriormente, este ano, o altar será dedicado a milhares de trabalha das imigrantes, em especial os 100 documentos, que morreram de Covid-19 nos Estados Unidos. Nós estamos homenageando 20 pessoas para quem os estudantes escreveram pequenas biografias, com o propósito de recuperar suas histórias e memórias, como uma forma de humanizá-los, de removê-los das estatísticas, quando há uma. Estes 20 imigrantes representam os milhares que nós, infelizmente, não podemos incluir. So, let me show you the altar. Before I move over there, altars are generally made by, it could be between two or three steps. If they are made in two levels, the bottom represent the earth, that is the world of the living, and the other one is the sky in the top, that is the world of the dead. If there is a seven level altar, it symbolizes the steps, or the necessary steps to go to heaven. For technical reasons, I just add six levels this year. So, let me show you, it's a multitask exercise, so when you translate, I am going to move to show you these elements. Ok, Norma. Então, a Norma está agora colocando a imagem do altar que ela fez na casa dela, enquanto ela vai mostrando a tradução aqui da explicação geral da estrutura dos altares, que são geralmente feitos em alguns níveis, que podem ser entre dois a sete níveis ou andares. Se eles são feitos em dois andares, o andar de baixo representa a terra, o mundo daqueles que vivem, e o andar, o nível de cima representa o céu, ou o mundo daqueles que já morreram. Um altar de sete níveis simboliza os passos necessários para chegar ao paraíso, e para isso, então, poder descansar em paz. Nesse caso, na casa dela, por razões técnicas, ela colocou seis níveis, seis andares. So, the first, and the bottom part is the soil or seed, I just add frijoles, beans, which represent the earth or the life, the world of the living, the living world. Then, we used to have copal or incense, that I don't have it, sorry. So, add a kind of a different smell, because the copal serves to clean and purify the energies in the place. It's important also to add salt, and salt is a purifying element for the soul. And, of course, the photograph of the people that you are honoring. And the people that we are going to remember in the altar, it's basic to have bread, pan de muertos, and any kind of food that the disease like. In this case, I add tamales, chicharrón, fruit. So, whatever you want to offer them, then you have candles and veladoras to help them, to the animas to find a way to arrive to the altar. So, I'm going to stop here, just that you could translate. So, then, the basic elements are, first, the soil, the earth, the seeds, in this first space, which represent exactly the life in the earth, in the living world. And in this, it's also the seeds. Then, it's in copal or incense, which is an element pre-hispanic, which, unfortunately, I don't have, sorry, but that serves to clean and purify the energy of the place. It's also important to put salt as a purification of the souls, and, of course, photographs of those who will be celebrated and remembered in the altar. It's also important to put salt as a purification of the souls, and, of course, photographs of those who will be remembered and remembered in the altar. There are all kinds of food that those who are honored to like. There are a kind of special food that is prepared once a year. Other foods that are very good are the fruits, which are very good, are the fruits that are preferred, those who have died, like alcohol and alcohol, like beer, tequila, so that the anima can relax. The lights also symbolize light, which will guide the anima of our world to the other, to the world of them. Yes, water is very important because it reflects the purity of the soul, but it's also helping this long journey for the disease that they could drink water. Drink water. Also, the flor de cempasuchil, that the smell, it's also guiding the souls to arrive. And we don't have, so we produce, we add natural cempasuchil or marigold flower, and also on paper. It's also personal items of the people that you are honoring. In this case, there are 20, and I don't want to add elements of their work, because what I want is that they enjoy here. They have been working all their life. So I add a loteria that is a game, and none of them know each other, so maybe the loteria could integrate them. And this couple of calaveras are very important and are very sophisticated ones like this, that could be used with small beads, or it could be from chocolate, or sugar, or whatever material you want to use. The religious elements like the crosses and the Virgen de Guadalupe in the top, and the arch that is in the top, that is like the entrance for the dead to the dead war. And of course also the papel picado, that is an important element that relate with the wind and the festive joy. So the altars of the dead show Mexicans how we understand the dead, and remind us the livings that we will be soon over there with them. So, continuando os níveis, tem ali uma oferta de água, que é importante inclusive para essa jornada que as almas fazem. Enfim, que fazem desde o mundo dos mortos até o nosso. Tem todo um nível, uma camada de flores de Senpachil, ou flores de Marigold, que também servem como um guia para as ânimas para esse mundo. Isso também pode ser feito de papel, como a gente tem nesse altar. E aí tem vários itens pessoais, são itens que pertencem a essas pessoas que morreram, de forma que o espírito possa lembrar dos momentos da vida, enfim, que são colocados ali, junto também com várias caveiras, né? Bem sofisticadas, como essas que vocês podem ver aí. Mas elas também podem ser feitas de açúcar ou de chocolate, bem coloridas. E também servem para lembrar que a morte está aí sempre presente, uma alusão à morte mesmo. Tem como elemento religioso a cruz, e a Virgem de Guadalupe também, né? A mãe de todos os mexicanos, padroeira, como já foi falado, está no topo do altar. E o arco na parte superior simboliza essa entrada para o mundo dos mortos e também está decorada com aquelas mesmas flores. E, claro, tem os banners, né? Esses papéis picados, papel picado todo na parte de cima, representando também essa festividade, a alegria e o vento também, né? Assim, a parte do vento. E os altares, eles mostram, os altares dos mortos mostram como os mexicanos entendem a morte. E isso também serve para lembrar que nós, os que vivem ainda, muito em breve, seremos parte do mundo dos mortos. Graças. Thank you for the translation. So, now I give the floor to my colleague Coral McFarland. So, she will begin with a tribute to the migrants who died from COVID-19 in the United States. Thank you. Muito obrigada. Agora, eu gostaria de passar a palavra para minha colega, Coral McFarland, que vai começar um tributo aos imigrantes que morreram de COVID-19 nos Estados Unidos. Muito obrigada. Muito obrigada. Bem-vindos. Graças. Thank you very much, Norma. Music is a very important part of any ritual, the same as in Brazil. Música, a música muito importante. En cualquier ceremonia, in any ceremony, in any festivity, particularly during the Day of the Dead commemorations, many Mexicans on both sides of the border, in Mexico and in the United States, visit the grave sites, they build altars, and music is always a very, very important part. As you saw in the altar in the middle, there were three mariachi musicians that were created. So music is always a very important part. When we go to the grave sites, we bring music with us. We hire mariachi bands, mariachis. We hire banda music. We hire musicians that play Son Jarocho, or the Musica Norteña, or the Trio Romantico, but we play the music that our loved ones loved. One song that is often played during the Day of the Dead's commemoration events is the song La Llorona, that comes from the mountains of the state of Oaxaca in Mexico. And the song has many, many, many verses, and it has been adapted to various contexts. In this case, the representation of duelo, or mourning, or luto, or grief. This song is part of Mexican folklore and Mexican identity. And of course... I'm sorry, Carol. I'm so sorry to interrupt you. Can I make a little translation just so I don't lose? And I'm done. A music is very important for us in the festivities, and for the Mexican, both those living in Mexico and the communities in the United States. It's always in the situaries. There are musicians of mariachi, represented in the altar, and, in the celebrations, there are mostly musicians of mariachi, who will try different types of music. e uma música que é muito conhecida e eu vou pedir desculpas e pedir por favor a repetição do nome porque eu não lembro, não consegui pegar, se eu não me engano é na Tiorona, é uma música com diversas versões que representam e que trazem esse conteúdo de luto. Thank you. So this song, I'm going to sing for you. I'm going to sing for you the song of La Llorona. I have selected specific verses that go with the theme of today. I'm going to sing for you the song of La Llorona. Tápame con tu reboso, La Llorona, porque me muero de frio. Tápame con tu reboso, La Llorona, porque me muero de frio. Dicen que no tengo duelo, La Llorona, porque no me ven llorar. Dicen que no tengo duelo, La Llorona, porque no me ven llorar. Hay muertos que no hacen ruido, La Llorona, y es más grande su pena. Hay de mi Llorona, Llorona, Llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui, La Llorona, y ahora ni sombra soy. No sé qué tienen las flores, La Llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, La Llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, La Llorona, parece que están llorando. Porque cuando las mueve el viento, La Llorona, parecen que están llorando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Obrigada! So, we are going to honor the migrants, so I'm going to ask Chris and Berenice to read their names, and I'm going to be showing their photos. Chris? Yes, it's my distinct pleasure to honor the following individuals. First off, Joel Luna from Baja California, Mexico, who's 58 years old, and he worked in San Diego, California. Presente. I'm going to translate each of the names. This is from Mexico, 74 years old. Okay, Chris? Okay, thank you. Bom, então, agora a Norma vai mostrar cada um dos indivíduos no altar, enquanto o Chris e a Berenice vão falar o nome de cada um deles. Assim como a idade e o trabalho, enfim, a atividade que eles desenvolviam, esses 20 migrantes. Então, aqui eles honram, então, primeiro, Joel Luna, de Baja California, México, 58 anos de vida. Ele trabalhava em San Diego, na Califórnia. Presente. Next, Maria Lopez from Mexico, 74 years old, and she worked in a textile company in San Diego, California. Presente. Maria Lopez, Mexico, 74 years old, and she worked in a textile company in San Diego, California. Presente. Next, Jaime Cruz Garcia Sandoval from Mexico was 38 years old. He worked in a company of refrigeration systems in San Diego, California. Presente. Próximo, Jaime Krauss Garcia Sandoval, México, 38 anos de idade. Ele trabalhava em uma companhia de sistemas de refrigeração em San Diego, California. Presente. Maria Guadalupe Figueroa from Mexico was 41 years old, and she was a cake baker in San Bernardino, California. Presente. Bahia Guadalupe Figueroa, México, 41 anos, fazia bolos em San Bernardino, California. Presente. Carlos Ernesto Escobar from El Salvador was 58 years old, and he worked in a construction in Los Angeles, and he died in a detention center in San Diego, California. Presente. Carlos Ernesto Escobar de El Salvador, 58 anos de idade, e ele trabalhava com construção em Los Angeles, e ele morreu num centro de detenção em San Diego, California. Presente. Next, Paulino Salinas Cortez from Mexico was 59 years old, and he was a farm worker in Florida. Presente. Paulino Salinas Cortez, México, 59 anos, era um agricultor na Flórida. Presente. Next. Claudio Ortega Maldonado from Guerrero, Mexico, was 30 years old, and he worked in a fish market in Brooklyn, New York. Presente. Próximo é Claudio Ortega Maldonado de Guerrero, México, de 30 anos de idade, e ele trabalhava num mercado de peixes em Brooklyn, Nova York. Presente. Next, Arnulfo Huerta Trinidad from Puebla, Mexico, was 56 years old, and he worked as a chef in a restaurant in Brooklyn, New York. Presente. Arnulfo Huerta Trinidad de Puebla, México, 56 anos, ele trabalhava como chef num restaurante in Brooklyn, Nova York. Presente. Adrián Hernández from Puebla, Mexico, was 39 years old, and he worked in a restaurant in New York. Presente. Adrián Hernández de Puebla, México, 39 anos de idade, e ele trabalhava em um restaurante in Nova York. Presente. And next. Santiago Batenoxlag, de Guatemala, was 34 years old, he worked near Atlanta, and he died in a detention center in Georgia. Presente. Santiago Batenoxlag, de Guatemala, 34 anos. Ele trabalhava perto de Atlanta, e morreu num centro de detenção em Georgia. Presente. I'll be honoring them. Javier Morales, Oaxaca, México, he was 48 years old, and he worked in New Jersey. Presente. Terenice vai fazer as honrarias aos próximos 10 nomes. Javier Morales, de Oaxaca, México, tem 48, tinha 48 anos de idade, e trabalhava em Nova Jersey. Presente. Martín Morales, de Oaxaca, México, he was 39 years old, and he was a truck driver in New Jersey. Presente. Martín Morales, de Oaxaca, México, 39 anos, era motorista de caminhão em Nova Jersey. Presente. Rodolfo Tinoco, Michoacán, México, he was 63 years old, he worked at a poultry plant in Georgia. Presente. Rodolfo Tinoco, de Michoacán, México, com 63 anos de idade, ele trabalhava em uma fábrica de aves, né, na Georgia. Presente. Juan Martínez Garcia, he was from Guerrero, México, 42 years old, and he worked as a bicycle delivery man for a Thai restaurant in New York. Presente. Juan Martínez Garcia, de Guerrero, México, tinha 42 anos, e trabalhava como entregador de bicicleta para um restaurante tailandês em Nova York. Presente. Medel Huesca, de Veracruz, México, he was 52 years old, he worked in a supermarket in New York. Presente. Medel Huesca, de Veracruz, México, 52 anos de idade, ele trabalhava num supermercado em Nova York. Presente. Saúl Sánchez, de Veracruz, México, he was 78 years old, he worked in a beef plant in Colorado. Presente. Angela de León, de Veracruz, México, 78 anos, ele trabalhava numa industria de carne colorado. Presente. Angela de León, de Veracruz, México, 38 anos de idade, ela trabalhava num centro de saúde holística para mulheres em San Diego, Califórnia. Presente. Remigio Rosales Rosas, de Puebla, México, was 63 years old, he worked as a baker in Brooklyn, New York. Presente. Remigio Rosales Rosa, de Puebla, México, 63 anos, ele trabalhava como um padeiro em Brooklyn, Nova York. Presente. Alex Mantilla, de Puebla, México, was 34 years old, he worked in a restaurant in Brooklyn, New York. Presente. Alex Mantilla, de Puebla, México, 34 anos de idade, ele trabalhava em um restaurante in Brooklyn, Nova York. Presente. And finally, Juan Pedro Martinez Chichil, from Puebla, México, was 36 years old, he worked in Stockton, Califórnia. Presente. E por fim, Juan Pedro Martinez Chichil, de Puebla, México, tinha 36 anos, e trabalhava em Stockton, Califórnia. Presente. Eu vengo a oferecer mi corazón. Venho a oferecer meu coração. It's a song that was written by Argentinian composer Fito Paes, and it's a song that speaks of hope. When it seems that all is lost, we still have our heart. In other words, when there is love, there is always hope. I come to offer my heart. Oro vai falar agora de uma música composta pelo artista argentino Fito Paes, que fala de amor. No final das contas, quando há amor, sempre há esperança. Quem diz que tudo está perdido, vem oferecer meu coração. Tanta sangue levou o rio, venho oferecer meu coração. Não será tão fácil, já sei que passa. Não será tão simples como pensava, como abrir o peito e sacar o alma. Uma cuchillada de amor. Luna dos pobres sempre aberta. Eu vengo a oferecer meu coração como um documento inalterável. Eu vengo a oferecer meu coração e uniré as pontas de um mesmo laço e me iré tranquila, me iré despacio e te daré tudo e me darás algo, algo que me alivie um pouco mais. Quando não há ninguém perto ou longe, eu vengo a oferecer meu coração. Quando os satélites não alcançam, eu vengo a oferecer meu coração. E falo de países e de esperanças, falo por a vida, falo por a nada, falo de mudar esta nossa casa, De cambiá-la por cambiar não mais. Quem disse que tudo está perdido? Eu vengo a oferecer meu coração. Quem disse que tudo está perdido? Venho a oferecer meu coração. Quem disse que tudo está perdido? Obrigado, José Miguel. Ave Maria, Norma. Ah, bom. Norma, não conseguiu falar muito. Realmente, entre a Llorona e eu vengo a oferecer meu coração, para mim, se me parece difícil a coisa. Mas, além desse homenagem precioso que Cris e Berenice levaram a cabo também, e disseram, muitas graças, Cris e Berenice também. Coral absolutamente incrível. Que voz incrível. E com direito à tradução em português, e uma parte da música maravilhosa. Norma, e agora? O que fazemos, Norma? Eu não sei se nós podemos responder às perguntas, ou interagir com Débora, ou com todos os membros do panel. Eu não sei o que você sugere, José Miguel. Não, assim, temos um limite de horário também, em questões também técnicas. Eu, assim, estou muito emocional, muito impactado também. Eu acho que esse evento, para a gente, começa de uma maneira muito poderosa e muito potente, em termos disso, né? Do que precisamos, né? Dessa reafirmação da força, da luta, do luto, do duelo e da vida, mesmo através e nos momentos de mortes e de desastres. Porque não é só a morte, mas é também a morte e através da morte que estamos passando. Então, Débora, não sei se tu queres compartilhar com Norma, Cris, também, não sei, Coral, Berenice, ou Cristian, enfim, ou Ramon. Eu queria muito agradecer. Foi muito bonito. Não só a explicação sobre a instalação, mas ouvir a música, como a gente sente de maneira diferente, né? Eu realmente gostaria de agradecer, não só por nos mostrar e explicar o altar, mas também por ter a oportunidade de ouvir a música e de sentir a emoção sobre cada momento da música. Muito obrigada. Você é bem-vindo, Débora. Ramon, se estás falando, teu microfone está desligado. Agora está me ouvindo? Sim, perfeito. Eu quero agradecer muito também, achei maravilhoso a homenagem que elas fizeram. Lindo ela cantando. E agradecer muito pela oportunidade mesmo. Foi muito lindo. José, eu não sei se a gente consegue passar... Eu não sei se nós podemos mostrar o vídeo short. Sim, sim, sim. Vamos tentar. Cristo está com ele aí? Sim, estou. Está? Está aberto aqui já. Então, vamos lá. E aí depois do vídeo a gente volta e encerra, eu acho. Isso, perfeito. Vamos tentar, gente. Vamos ver. Dedos cruzados. Era? E aí Música Deu certo dessa vez? Deu. Deu. Que preciosidade. Precioso, tudo muito precioso. Realmente, Debra, muito obrigada. Norma, obrigado, Coral, Berenice e Chris. Um ótimo momento hoje. Muito obrigada. Muitas graças. Graças. Muito obrigado a todos. Graças. Muito obrigado de novo. Eu acho que é isso. É um encontro muito precioso. Muito poderoso, muito potente. Que a gente guarda muito, muito mesmo. Como uma semente também de força e de luta nesse momento. Então, agradeço de novo a todas as que estão aqui. Chris, quer comentar alguma coisa? Já vou. E agradeço também a todas as pessoas da faculdade, do coletivo de pesquisa que tem efeitos possíveis. Agradeço muito a Norma pela parceria e pelo engajamento super bonito e forte. Norma, te agradeço muitíssimo por a aliança e por a força e por o companheirismo neste momento também. E por a inspiração tão grande que nos has dado também. Chris. Graças por convidar-nos. Um placer compartilhar com Débora e Ramon e todos vocês. Obrigada. Obrigada. Bom, e para quem está nos assistindo, a gente vai agora ter um recado final que vai aparecer para todo mundo que está aí online com a gente. Novamente, agradecer a todos que estiveram com a gente e os que ainda vão estar, que algum dia vão ver. Essa live vai ficar na página do YouTube da Faculdade de Saúde Pública. Então, agradecer novamente a todos e tem um recado final coletivo que a gente vai transmitir agora. Muito obrigada novamente. E com isso, dá uma boa noite. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto